Olá, olá, pessoal! Estamos aqui, mais um Papo Reto com Zaratini, aqui nos nossos estúdios, recebendo hoje, nada mais, nada menos do que essa grande figura, grande amigo, companheiro do povo brasileiro, José Dirceu, o popular Zé Dirceu, que é parte da nossa história, um lutador, um batalhador, há anos aí no combate, desde jovem, está hoje aqui ainda resistindo e lutando. Não é isso, Zé? Tudo bem, Zara. Muito obrigado, Zaratini, por essa oportunidade de estar aqui no Papo Reto com você. Realmente, já estamos chegando quase nos 80 anos. O ano que vem, só para você ter uma ideia, vai fazer 60 anos que eu entrei na luta política, em 1965, quando eu entrei na Faculdade de Direito da PUC e comecei a militar na setembrada contra o Decreto-Lei Suplicy de Lacerda, que era o nome de um reitor da Universidade do Paraná, não tem nada a ver com o Suplicy, que dissolveu, proibiu a UNE, as UEEs, os centros acadêmicos, depois com o Decreto-Lei 477, começou a expulsar os estudantes que se opunham à ditadura. E foi feito um plebiscito, que foi a primeira participação que eu tive na luta contra a ditadura. E lá se foram 60 anos de luta. Muito bem, 60 anos de muita luta e... De grande parte com o teu pai, né? Com o nosso velho Zara, que foi meu companheiro de muitas lutas. É isso aí. E o Zé foi um dos grandes articuladores políticos do PT, desde a fundação do PT, há 44 anos atrás, né? E também um dos grandes dirigentes que levaram a nossa vitória, a nossa vitória em 2002, do presidente Lula. E depois, enfim, sempre teve ativo aí nessa luta ao lado da direção do PT e do presidente Lula. Zé, você que está acompanhando bem a política aí, as eleições? Vamos começar falando aqui da situação do Brasil e de São Paulo nessa eleição municipal. São eleições municipais, mas são eleições que têm uma vertente política nacional, por conta de algumas cidades, né? A gente não pode nunca esquecer aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, as grandes cidades que têm significância política para o país. E a gente queria saber como é que você está vendo isso, né? Como é que está esse cenário, como é que está o PT nesse cenário, né? O que você está achando disso, dessa situação, pelo que você está acompanhando aí pesquisas e a movimentação política como um todo? Bem, na verdade, nós temos que fazer um pouco de história, né? O PT foi o primeiro partido que realmente construiu uma política para os municípios, né? Ah, nos idos de 82, 85, 88, né? O modo petista de governar, e nós, aliás, aprendemos um pouco a governar e a legislar, começando pelas cidades, né? Inclusive, vamos lembrar de Adema, que nós governamos já há décadas, né? Que foi a primeira cidade aqui em São Paulo que nós ganhamos. hoje, no Brasil, há um fato político que salta à vista, que é os partidos políticos vão se ganhando tamanho, força, programa, base social eleitoral, né? E o PT, que foi muito reprimido de 2013 a 2019, que nós tivemos um golpe que instituiu a nossa presidente Dilma Rousseff, depois um processo sumário político que levou à prisão ilegal do presidente Lula, depois anulado, e tivemos quase uma repressão a andar com os símbolos do PT. E o PT sofreu com isso em 16 e 20. Então, nós estamos retomando com muita força, porque já em 18, com os 32 milhões de votos do Haddad e no segundo turno, em 45, a nossa força era evidente, porque nós disputamos a eleição com o Lula preso, né? E em 22, o Lula ganha, numa frente ampla mais ganha, e o PT volta a ter um protagonismo grande, porque tem a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, tem uma bancada expressiva e governos do Estado, e a tendência é o PT crescer muito, porque nós estamos partindo também de uma base mais baixa. E os partidos do centro, vamos falar assim, da centro-direita toda direita, né? O PP, União Brasil, o PR e o PSD, que são quatro partidos, crescerem, porque eles já têm uma base municipal forte. O MDV sempre teve, como o PT também teve uma base muito forte municipal. A novidade é a derrota do bolsonarismo. Se nós olharmos São Paulo, que você falou, né? Porque o candidato do Bolsonaro em São Paulo, o perfil mesmo, é o Marçal. É o Pablo Marçal. O Nunes pôs um vice-bolsonarista porque ele estava com medo, e tem medo, de perder a eleição para nós. Ele quis se fortalecer, mas ele vem de uma posição de centro-direita. No Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, os candidatos do Bolsonaro. E nas principais cidades de mais de 200 mil habitantes, os candidatos ou são do PT, do PSB, ou são candidatos dos partidos da centro-direita, da União Brasil, PSD, PP, PP, nem PL são. Então, essa é uma novidade dessa eleição. Com o aparecimento do Marçal, abriu uma nova dissidência no bolsonarismo. Então, acho que nós vamos viver, a partir de 24, uma mudança no cenário para 26. O bolsonarismo não terá a força que teve em 18 e nem o Bolsonaro, até porque ele está inelegível. Essa eleição para o governo do Lula é importante porque ele tem uma base política que não é só o PT, VPC do B, nem o PSOL e a Rede, nem o PDT e o PSB, porque o MDB participa dessa base. De certa forma, o PR e o União Brasil também participam dessa base. E o governo, portanto, como no caso do Rio de Janeiro, tem a candidatura do PSD. Não vejo que será um resultado desfavorável ao governo. E vejo que o PT crescerá no Nordeste, em Minas, no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, a grande batalha é a capital. É verdade. Nossa, a nossa batalha é vencer em São Paulo, com o Boulos, um candidato do PSOL e da Rede, junto com o PDT, PT, PCdo e IPV, mas um candidato que tem viabilidade de ir para o segundo turno e vencer essa eleição. É o nosso grande esforço. Aliás, com a Marta de vice e com o apoio do presidente Lula. Mas eu vejo como uma eleição também que vai definir um pouco já os mandatos de deputado e senador. Porque vamos lembrar que sempre os vereadores e os prefeitos são muito importantes para a eleição dos deputados federais, para os senadores, e mesmo para os deputados em cada estado. Eu acho que o PT vai se posicionar bem para a 26. Eu, particularmente, vou fazer de tudo para o PT voltar a ter uma bancada de 90 sem deputado, como nós já tivemos. Eu acho que isso é possível, porque nós precisamos começar a conversar com o povo brasileiro que o presidente da República, o Lula, precisa de uma bancada forte para aprovar os programas que ele se compromete com o eleitorado, como se comprometeu agora em 2022. Então, votar casado, votar no presidente e nos partidos que o apoiam, particularmente o partido dele, que é o PT. Esse é um esforço que nós temos que fazer na Câmara e no Senado. Porque tem reformas que o Brasil precisa, principalmente a reforma tributária, que vai desconcentrar renda, riqueza, e vai ajudar muito o país crescer, ajudar a baixar o juro do país. Precisa de uma bancada parlamentar. E o que nós vemos hoje é que, muitas vezes, o governo quer aprovar programas em benefício do país e do povo, que ele se comprometeu. E não tem maioria na Câmara e Senado. Mas é um trabalho que nós temos que fazer, de educar o eleitor brasileiro, o cidadão, a cidadã brasileira, a votar em partidos que estão alinhados com determinado programa. Porque o sistema eleitoral nosso, como o voto é unipessoal, você escolhe um candidato e vota num partido, não favorece muito isso. Mas nós podemos substituir isso. Então, eu estou muito otimista com essa eleição. Até porque a economia está crescendo, a renda está crescendo, o emprego está crescendo no país. Inflação está estável, né? Inflação está estável. E houve uma queda na inflação agora, porque o problema... Nós acho que nós estamos enfrentando um problema climático. Aliás, é um problema cada dia mais sério. Nós estamos vendo a poluição aqui na nossa cidade de São Paulo. Mas nós estamos inventando um momento de estabilização dos preços e de redução do juro. A Europa já reduziu o juro. E os Estados Unidos... Os Estados Unidos vão reduzir. Porque tudo isso... E o petróleo caiu já no mercado internacional e daqui a alguns dias deve cair aqui também o preço da gasolina, né? Isso é muito importante, porque isso mostra que o cenário econômico é muito bom para o Brasil. O Brasil pode crescer 3% esse ano, crescer o ano que vem. Quer dizer, pode ter um período, como teve com o Lula, no primeiro e segundo ano dele, de distribuição de renda, de melhora de condições de vida do povo e de crescimento econômico. Que é o objetivo, aliás, do presidente Lula e que eu acho que ele está conseguindo levar a cabo. Agora, Zé, você vê que Recife e Rio de Janeiro, o PT se aliou aos prefeitos que são Recife PSB, Rio de Janeiro PSD e lá não sobrou espaço para o bolsonarismo, né? O bolsonarismo Então, são momentos em que essa frente, não sob direção do PT, mas direção mais ao centro, quer dizer, deixou de fora o bolsonarismo. Então, isso também prenuncia aí essa ampliação, vamos dizer assim, não digo ampliação, mas uma consolidação de uma frente política, né? De sustentação do governo que acho que para os próximos dois anos pode tornar o governo do Lula um pouco mais suave na vida congressual, né? Não, porque nós temos que partir da realidade que nós ganhamos uma eleição contra o Bolsonaro em 22 numa frente ampla. E depois, para governar e a PEC da transição e todos os programas sociais que o governo reinstituiu no país e a própria reforma do ICMS, o IVA, que é muito importante, e outras medidas que vão ser tomadas agora, depende de uma base parlamentar que o governo conseguiu construir com esses outros partidos, com o PR, União Brasil, parcelas até do PL, né? Isso, do próprio PP, além da nossa própria base, que elegeu o Lula e o Alck como vice. Isso é muito importante, porque o Lula precisa de governabilidade em 25, porque quando chegar em outubro de 25, já começa a sucessão, né? Um ano antes. Eu diria para você que vai começar dia 7, vamos para melhor, vai começar dia 28 de outubro. É porque o resultado dessa eleição, por exemplo, com a derrota do bolsonarismo, vai atiçar candidaturas a presidente da república nos outros partidos, né? Como o caso do Ronaldo Caiado, que governa Goiás, o próprio Júnior, que governa o Paraná, aqui o Tarcísio Freitas, que governa São Paulo, o Zema... E o Tarcísio tentando ser um cara mais diferenciado do Bolsonaro, né? Acho que está havendo aí uma mudança nessa situação. E o Lula vai se consolidando também como candidato à reeleição, né? Porque o governo, é evidente o sucesso econômico do governo. Se nós tivéssemos os juros mais baixos, a agenda que é aqui no Papo Reto sempre, né? Que tua lá no parlamento e na sociedade, se o Brasil tivesse o juro... Porque, veja bem, quando nós reduzimos o juro 4%, nós estamos economizando 200 bilhões de pagamento da dívida pública, mesmo que tire a inflação daí, porque o problema do Brasil é ter mais recursos para investir em educação, ciência e tecnologia na infraestrutura do país. E melhorar também a capitalização dos bancos pulpa, eles poderem emprestar mais. Porque o juro no Brasil está muito alto. Para as famílias, para o cidadão, para as pequenas e médias empresas, nem se fala. Só as grandes empresas que já têm capital de giro ou têm garantias, né? E pode pegar dinheiro no exterior a 2%, 3%, né? Que aqui não, aqui é 8%, 7%, 10%. A Selic, quer dizer, a taxa básica de juros, está acima da inflação 7%. Isso não existe lugar nenhum do mundo. E aqui a diferença daquilo que os bancos pegam para pagar pelo nosso dinheiro e que eles cobram para emprestar... Spread. É chamado spread, é 18%, 28%. Ou seja, grande parte da renda nacional das classes trabalhadoras acaba sendo subtraída delas pelos impostos, que são muito altos e indiretos, como o ICMS, por exemplo, da água, da luz, do gás, do transporte, do telefone, e também dos juros, que o cidadão paga para comprar um móvel, uma geladeira, para reformar uma casa, porque todo mundo vive de crédito no Brasil. Pagar à vista no Brasil é uma exceção, só uma parcela pequena da população. Então, esses problemas que o presidente Lula quer resolver, ele precisa de uma base parlamentar, precisa de apoio popular para isso. Por isso que é importante nós, o que eu quero repetir, a gente começar a fazer uma campanha pela reforma tributária, pela redução do juro e para ganhar uma base de sustentação parlamentar maior em 26, particularmente nos partidos que estão mais alinhados com o presidente Lula. Você falou de reforma tributária, né, Zé? O governo conseguiu aprovar a primeira parte da reforma tributária sobre o consumo, chamado imposto sobre o consumo. E agora o desafio, nesse próximo ano, é a gente aprovar uma reforma no imposto de renda, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica. Até viu, eu não sei se foi o próprio Haddad, alguém do Ministério da Fazenda, acho que foi um secretário lá do Ministério da Fazenda, falando de que vamos votar primeiro a reforma da pessoa física. Mas acho muito difícil fazer a pessoa física descolada da pessoa jurídica, né? Porque, na verdade, a cobrar imposto sobre lucros e dividendos é a forma da gente aumentar a isenção daqueles que ganham menos, né, no país. Então, como é que nós vamos fazer um enfrentamento na discussão tão espinhosa como essa, que é tirar dinheiro do lucro das empresas, né, sem ter uma base parlamentar mais sólida? Está bem lembrado. Esse problema do Brasil crescer, todos os países, o Brasil mesmo cresceu na década de 40, 50, por causa do café. São Paulo foi isso. A renda do café, através de tributação, através do sistema bancário financeiro, financiou a industrialização do Brasil. E também o Estado. No Brasil, o Estado sempre teve um papel fundamental no desenvolvimento, crescimento para a industrialização. Vamos lembrar que o Getúlio, para entrar na guerra, exige dos americanos financiamento e tecnologia para fazer Volta Redonda e a usina hidrelétrica Paulo Afonso, ou seja, energia e aço, que era, como hoje, robótica, inteligência artificial, era tudo. Depois, no próprio governo do Dutra, os americanos fazem um plano salt, que era a infraestrutura, alimento, já para o país de novo. E, quando o Getúlio volta, ele cria, a vara já tinha sido criada, ele cria a Petrobras, a Eletrobras, cria o BNDES, a CAMEX, que é a exportação, a SUMOC, depois veio o Banco Central. E o Juscelino faz o plano dele, energia, transporte, agricultura, e faz Brasília e constrói Três Marias e Fúrmulas. O Jango faz o plano trienal e as reformas de base. A ditadura militar com o Geisel faz a indústria de base e a indústria química brasileira. Ou seja, se nós olharmos, sempre teve plano no Brasil, sempre teve planejamento, sempre teve um papel do Estado importante para o Brasil chegar onde ele chegou. Aliás, chegar também a classe trabalhadora ser o peso que ela tem no Brasil, por causa da industrialização do Brasil. Agora, nós estamos naquela fase que o Brasil deu um grande salto na agricultura, mas a agricultura não paga imposto. Então, tem que cobrar imposto de renda, lucro e dividendos dos agricultores. A mineração. Você sabe a luta que é para tirar dinheiro da mineração. Mineração não paga imposto, né? Quando falar lá em mineração, os lobbies vêm e caem tudo matando na Câmara e no Senado. Ora, de onde nós podemos tirar dinheiro? Do petróleo. Aí o Temer e o Bolsonaro desconstruíram o Fundo Social Soberano, a partilha e a apropriação de uma renda do petróleo e distribuíram centenas de bilhões de dividendos da Petrobras para investidores dos Estados Unidos e aqui dentro do Brasil. Porque, se a estrutura tributária não dá condições para o governo poder investir, como está investindo só 50 bilhões quando precisa de 200, 300. E se os bancos públicos foram descapitalizados, porque eles pegaram os bancos públicos para privatizar, privatizaram a Petrobras. Aliás, na mão, né? Porque eles deram um golpe, né? O governo tem 40%, mas só dá de 10. Um dos primeiros projetos aprovados pelo Temer foi o fim do monopólio do pré-sal pela Petrobras, né? Então, eles desconstruíram. Então, o Brasil, que é país soberano em alimentos, que é fundamental, porque todos os países no mundo hoje estão cuidando a Europa, acabou de lançar na Europa agora o DAG, que foi primeiro-ministro da Itália e presidente do Banco Central Europeu, apresentou o plano de reindustrialização da Europa e apresentou o plano de habitação subsidiada, porque o problema de aluguel na Europa está virando um problema sério, que o problema de energia na Europa, cada guerra da Ucrânia está seríssima, a inflação seríssima. Os europeus estão subsidiando alimentos, tirando impostos e subsidiando energia. Aqui no Brasil, quando você fala que o Estado vai subsidiar a industrialização, o BNDES vai... Aí é uma gritaria. Palavrão. Palavrão. O Biden pôs quase 3, 4 trilhões de dólares impressos para financiar a inovação, a reindustrialização dos Estados Unidos, a questão social de creches, de saúde, dos estudantes, até que no debate do Trump com a Câmara apareceu essa questão da isenção, perdão, anistia para os estudantes que parece que a Suprema Corte depois derrotou. Então, é o seguinte, o Brasil também tem que cuidar. Nós somos um país com soberania alimentar? Somos. Soberania energética? Somos. Mas nós não temos soberania econômica, financeira, tecnológica. E o mundo hoje é tecnologia. E o Brasil precisa dar esse salto. Para dar esse salto, precisa fazer as mudanças. Então, precisa ter deputado, senador lá em Brasília que vote por essas mudanças no Brasil. Faça uma reforma tributária. Dê condições para o Estado brasileiro de investir. Capitalize os bancos públicos. Nós reduzimos o juros no Brasil. Porque o problema do Brasil é a concentração de renda. 1% dos brasileiros com quase 30%, que é 10%, quase a metade da renda nacional. E você olha 10%, que são 20 milhões de brasileiros, não tem nem 1% e por isso tem fome e pobreza. E os outros 150 milhões não tem nem aquilo que 1% tem. Quer dizer, 150 milhões de brasileiros não tem a renda nacional que tem 2 milhões. Então, isso nós temos que conscientizar o povo brasileiro. Por isso que o Lula falou tanto do juros. Por isso que o Lula falou tanto em colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. Por isso que o Lula está querendo dar isenção até 5 salários mínimos, não é? 5 mil reais. Perdão, 5 mil reais. Salários mínimos está a 1.470. 5 mil reais para o cidadão não pagar. Por quê? Falar que é renda 5 mil reais no Brasil, com o preço dos serviços públicos, luz, água, telefone, da cesta básica, do aluguel, material escolar, diversão, lazer, isso não é renda. É uma revolução social no Brasil fazer isso. O cidadão até 5 mil não paga. O Lula está fazendo. Ele já está chegando em 2,5, vai chegar em 5. Não, vai chegar em 3 agora, esse ano que vem, 3 mil reais, vamos chegar em 5 em 2026. Então, acho que eu concordo com você, que eu acho que a Fazenda tem que colocar, acabou a eleição, tem que começar a batalha pela reforma do imposto de renda e de lucros e dividendos, para o governo ter mais condições de investir. Porque, se você observar hoje já, está faltando mão de obra já especializada em vários setores da economia. O pessoal já está reclamando. Até na construção civil está faltando. Você tocou já que estão gritando já. Por quê? Porque nós precisamos melhorar a educação integral. Outra coisa, criança e jovem na escola o dia inteirinho. Até por causa do problema do crime. E nas pesquisas aparece a reivindicação da mulher brasileira. Nas grandes cidades, meu filho na escola o dia inteiro e meu filho com profissão. Quer dizer, quando terminou o curso médio, os três ou quatro anos, que agora parece que vai... Terminou, tem uma profissão. Porque também as profissões estão mudando. Novas tecnologias e precisa. E o Brasil tem experiência disso. Tem o Instituto Técnicos Federais. Aqui nós temos o Paulo Assouza, em São Paulo. E tem a estrutura do SENAI também, que nós... Quer dizer, o Brasil já tem experiência de escola técnico profissional. Eu não sei por que deu tanta volta esse assunto. E estamos mudando a legislação do jovem aprendiz para ampliar. Hoje tem 500 mil jovens que participam desse programa. Pouco falado, viu, Luzé? Eu sei. Que é... Várias entidades desenvolvem. E que nós vamos aprovando isso e para um milhão de jovens nesse programa Jovem Aprendiz. Onde o camarada trabalha um pouquinho e faz um curso para aprender a profissão. É uma coisa muito boa, viu? Isso é tão real que a minha filha, a Maria Antônia, que está com 14 anos, nesse dia falou para mim que vai ser jovem aprendiz, que vai... Ela viu em algum lugar e disse que vai querer ser. Que é realmente... Nós precisamos mudar um pouco a filosofia, a concepção no Brasil. Essa ideia é que todo mundo tem que fazer faculdade. A faculdade tem que ser um direito, tem que crescer como o Lula fez, né? Foi com o Lula que nós temos 10... Chegamos a 7 milhões de vagas. Isso é importante. Agora, você pode fazer faculdade depois de ter uma profissão técnico-profissional, como acontece na Europa, na Alemanha, na França, em vários países, ou nos Estados Unidos. Mas é muito importante que a gente... Essa coisa da educação integral e da escola técnico-profissional, humanista, mas escola técnico-profissional. Porque é uma demanda das mães hoje, até porque é da insegurança das ruas. Você falou de planejamento e nós tivemos no governo, segundo o governo Lula e o governo Dilma, um investimento muito grande no PAC, Plano de Aceleração de Crescimento. Agora, o Lula retomou o PAC. Mas se a gente comparar o volume de recursos que tem no PAC, nesse PAC agora, em relação ao que teve no governo da Dilma, principalmente, mais até no que do Lula, a gente vê que é uma porcentagem muito pequena daquilo que já teve. Então, é necessário, e para isso, o governo conta com parcerias, com investimentos privados, mas, como você falou, a taxa de juros está... E depois é que nós damos consciência... Como é que nós vamos dar esse salto aqui, fazer o super PAC? É a reforma tributária. Porque o Brasil... Primeiro, não é verdade que o Brasil não está crescendo e nem vai deixar de crescer. Basta abrir os jornais todo dia, você vê os investimentos que estão chegando no Brasil. A Petrobras vai investir 100 bilhões de dólares, quatro anos. Investimento eólico e solar é toda hora. Saneamento básico, que é o BNDES, que financia, porque é assim, nós damos concessão para as empresas privadas ou empresas de outros países, e depois o BNDES financia. É, a Sabesp agora... Então, vai bater na... Sobre controle da Equatorial. Vai bater na porta do BNDES, depois, ou do Banco do Brasil ou da Caixa Coroa Federal. Isso é um problema, mas tudo bem. Então, muito investimento em saneamento. Muito investimento porque o PAC é energia, petróleo e gás, Minha Casa Minha Vida, saneamento, e uma série de obras de educação e saúde que ficaram paradas, muitas, mais de 6 mil obras. Porque o Temer e o Bolsonaro, eles pararam todas as obras. É uma coisa antipatriótica, contra os interesses da maioria da sociedade. Você ganhar uma eleição, parar a obra do teu antecessor por questões políticas. Não porque ele parou as obras todas. Só na educação, Zé? 2 mil obras paradas na educação. Isso é um crime. Só por isso, ele devia ser processado e ficar inelegível. Fora que ele fez também, na área do Minha Casa Minha Vida, que tem dezenas de milhares de obras abandonadas, e na área da saúde também. Tudo isso, o Lula está retomando. Agora, o PAC tem 50 bilhões, se não me engano. Se eu me corrijo, que você está mais bem informado que eu nisso. Precisaria de 150, 200. Mas, ciência e tecnologia, que o Lula agora apresentou um plano com toda a comunidade científica, porque hoje o mundo é robótica e inteligência artificial. É só olhar o que está acontecendo na China, na Índia, nesses países. O Brasil precisa dar esse salto. Se o Brasil não tornar independente financeiro e tecnologia, não será um país independente. Vamos depender do dólar. Aconteceu a coisa nos Estados Unidos, crise no Brasil. E os americanos, eles tomam as decisões lá, não querem nem saber o que vai acontecer no resto do mundo. Eles querem saber do interesse deles. Nós precisamos começar a fazer isso também. Tomar decisões no Brasil. Por isso que é importante esse acordo com os chineses para transferir tecnologia e investimentos, até para fazer a saída para o Pacífico e dar um salto na infraestrutura brasileira. Agora, recursos estão chegando. Esse assunto do chinês, lógico, o Xi Jinping vai vir aqui na reunião do G20, em novembro, e uma das coisas que está se falando é que ele vai propor a entrada do Brasil na chamada Rota da Seda, que é um grande programa de investimentos que os chineses têm de infraestrutura no mundo inteiro, em todos os países que aderirem. No entanto, os Estados Unidos tensionam permanentemente contra essa relação com a China. Como é que você vê que isso aí vai desenvolver? Como é que vai desenrolar esse processo? Bem, existe um fenômeno objetivo, que é a força da economia chinesa e indiana no mundo. Isso aí não tem mais volta na história. Porque eles já fizeram a soberania econômica, monetária, eles não dependem do dólar. Lógico, todo mundo depende de todo mundo, porque a Europa exporta para a China, a China investe na Europa. Até Taiwan depende da China, os Estados Unidos e a China estão... Mas tudo isso que o Trump fala, inclusive a Câmara está contra, porque é uma disputa de jogo, mas a economia está globalizada. É verdade que os países, cada um, agora está cuidando do seu interesse. No caso do Brasil, há um fenômeno. O principal investidor na América do Sul é a China. O principal mercado das exportações na América do Sul é a China. Então, já é uma realidade. E o Brasil também. O que está acontecendo? A logística vai mudando. E a tecnologia também. Então, se você olhar a Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, e começa a buscar saída para o Pacífico. E já tem um porto chinês sendo inaugurado no Peru agora, esses dias. E vai ter outro no Chile mais cedo ou mais tarde. E vai ter... E ainda vamos fazer um novo canal do Panamá, né? Tem essa discussão. E mais, as estradas de ferro e as rodovias do Brasil vão sair para o Pacífico, Antofagasta e Quiques ou lá para o Peru. Vão sair, porque já do Peru, pelo Acre, você já sai para o rodovia. E já está se falando de voltar a concessão Mairim-Corumbá, que foi uma estrada importante. Vai ser feito, porque tem carga para isso já. Já tem demanda para isso. E o Brasil está sofrendo uma mudança na logística incrível. Por causa das hidrovias, que está saindo tudo lá pelo Maranhão já. Para o Pacém, quer dizer, está havendo uma mudança. Do Mato Grosso não volta mais para o Paranaguá nem passando. Já vai direto para o norte, né? Tanto é que os estaleiros do norte estão todos ocupados construindo barcaça. Então, há... Mas, a agricultura brasileira, nós vamos entender isso, depende de fertilizante importado, agrotóxico importado, produtos fármicos importados, produtos químicos importados, tecnologia importada. Isso não pode continuar assim. Porque se acontece alguma guerra ou uma pandemia ou quebra da logística mundial, para a agricultura brasileira. Então, há elementos para reindustrializar o Brasil. Há interesse, inclusive, dos setores da indústria e do agronegócio. Por isso que o governo lançou a nova indústria Brasil, o PAC e a transição ecológica. São três programas que precisam, evidentemente, ser executados agora. Então, o interesse do Brasil e da América do Sul é entrar na Rota da Cida, mas também incorporar tecnologia e investimento. Não só construir estrada, ferrovia, porto e... E o Brasil continuar exportador de minério e de produto agrícola. E você sabe que agora nós comemos o risco seguinte. Nós já somos exportadores de produtos agrícolas. Lógico que nós industrializamos, porque nós temos um mercado interno... Somos o maior exportador de produtos agrícolas industrializados. E proteínas também, de alimentos. Mas o Brasil é um grande exportador de minérios. Agora, nós não podemos nos transformar agora num grande exportador de hidrogênio, um grande exportador de minérios como o lítio e outros, que são essenciais, sem ter uma cadeia de fornecimento, incorporar tecnologia e ter uma cadeia de produção aqui. Então, e essa é a batalha. Porque o Brasil tem uma indústria de alimentos sólidas, como tem outras indústrias também. Por exemplo, a indústria da química brasileira parou. Agora, nós importamos 50 bilhões a mais de dólar que exportamos. Então, precisa completar. Fármacos. O Brasil tem indústria de fármacos. É capaz, competente, de tecnologia. Isso aí não tem problema. O Brasil tem institutos de tecnologia, universidades. Fantástico. O Brasil pode ser soberano. Então, esses são os objetivos do governo do Lula, vamos dizer assim, mas de médio prazo. E eu sou totalmente favorável que se chegue a um acordo estratégico com a China. Eu acho que, eu estive na China, faz um mês que eu voltei da China, um mês e alguns dias. Eu tinha ido à Rússia e depois fui à China para ver o que está acontecendo. A expectativa na China é que o Brasil faça um acordo estratégico. Eu acho que o presidente da China, Xi Jinping, venha ao Brasil. Pelo que está na imprensa hoje, a tendência também do governo brasileiro, do Itamaraty, é avançar num acordo. Porque, às vezes, eu ouço críticas assim, não, mas os chineses só pensam na China. Mas nós temos que pensar no Brasil. Pensar na gente. Os americanos pensam nos Estados Unidos, os europeus. Você veja bem, nós fizemos, íamos assinar um acordo com a União Europeia que não era tão bom para os nossos interesses. Não era tão bom. Não era muito ruim, Zé. Era muito ruim esse acordo. Como o presidente queria assinar, eu estou sendo, assim, atenuando. O que aconteceu? E com o aditivo que eles querem pôr lá sobre supressão de floresta. O Partido Rural da Polônia, da Bélgica, da França, se levantou contra e derrubou. O Macron não assinou. Então, acordos têm que ser benéficos de duas partes. Por isso que o acordo do Mercosul-União Europeia não era um bom acordo para nós. Eu, às vezes, até fico, assim, pensando que o presidente Lula estava mais no desejo de assinar pela solidariedade e apoio que ele teve dos governos europeus quando ele estava preso injustamente, um processo sumário, político de exceção. Eu sempre falo isso. Porque o Macron veio aqui e disse para ele, não vou assinar, que eu acho que foi ótimo para nós, vamos dizer assim. Eu fui várias vezes na França, pela Comissão de Relações Exteriores, e nós sempre reunimos lá com a Assembleia Nacional Francesa. E vinha sempre uns deputados lá daquele interior da França. Os caras falavam claramente, não, isso aqui não vem mandar coisa agrícola para cá, que aqui nós temos o nosso. Não queremos, sem brincadeira aqui, né? Então, sempre uma resistência muito grande a qualquer acordo agrícola, e o acordo era um acordo agrícola também. Isso chama atenção para uma pauta que atua também lá na Comissão de Relações, que é a integração sul-americana. Porque, como, politicamente, você não pode pensar em uma integração por causa dos governos de direita, de centro-direita, tudo, no Mercosul hoje nós temos a Argentina de extrema-direita, o Paraguai é um governo de centro-direita, mas um governo que tem excelentes relações conosco, eu conheço e conheci, inclusive, o presidente eleito, e o Uruguai, que agora para a gente não vai vencer, porque a maioria é sólida. Mas acontece que existe uma agenda real, deixando a parte política de lado, que é a logística, que é a energia, que é o narcotráfico e a Amazônia, que são de interesse comum de todos os países. Primeiro que, na Amazônia, são sete países que participam do acordo, do pacto, do tratado da Amazônia. Então, o Brasil pode avançar muito na América do Sul. Nós temos 200 milhões de consumidores, mas temos 200 milhões ao nosso lado. Se você pensar nas economias dos países da América do Sul e do Brasil, você vai ver que eles precisam do nosso mercado e nós precisamos do mercado deles, porque o Brasil é um grande mercado. Por exemplo, se você olhar a produção do Chile, de frutas, de madeira, cobre não, porque cobre agora, o cobre está em alta, cobre o Brasil não pode consumir, mas o resto tudo o Brasil pode consumir o vinho, a madeira, as frutas, o próprio turismo do brasileiro no Chile. Se você repetir isso, a Argentina já é uma integração, inclusive industrial, que pode ser feita com o Brasil. E o Uruguai também, e o Paraguai. O Paraguai, na verdade, a fronteira agrícola brasileira, depois industrial, depois de serviço, está avançando. Muitas indústrias brasileiras, por conta do preço da energia, que é outra coisa que a gente tem que fazer uma reforma no sistema elétrico brasileiro, está indo muita empresa brasileira produzir no Paraguai, porque lá a energia de Itaipu é baratíssima, não tem imposto praticamente, então exporta para o Brasil. Então, são indústrias brasileiras que estão mudando para lá, não é pouca coisa, não. Eu acho que essa questão do Mercosul, nós temos que ser pragmáticos, trabalhar para esse tipo de integração. Agora, sobre o setor energético, nós estamos vivendo uma situação que o governo uma hora vai ter que enfrentar. Não é possível ter esse custo de energia para uma família que mora lá, mora aqui no Butantão, mora na zona sul de São Paulo, aqui. Eu fui num debate, uma senhora levantou, balançou a conta de luz, eu pago 168 reais de imposto, sabe quanto vai de luz? Só de imposto aí vai ser 40 reais. Exato. Outra coisa, o sistema está todo de perna para o ar. O Brasil devia ter uma energia mais barata do mundo e ter uma energia mais cara do mundo. Você conhece isso, foram colocando subsídios, favorecer a energia solar e eólica, a indústria tem que ter menor, põe em termo elétrico, vai ter gás e foi levando para o consumidor o custo disso. Cada mudança que fazem, que vai lá na Câmara e no Senado aprova, é 20, 30 bilhões para uma conta que quem paga somos nós. Zé, em 2010 eu aprovei a lei da Tarifa Social de Energia Elétrica. Eu lembro disso. E naquela época a conta de luz era alta, já era alta, mas o subsídio para o consumidor de baixa renda era a maior parte da CDE. Hoje é a menor parte da CDE, a maior parte vai para a agricultura, vai para a energia solar, subsídio para a energia solar, que quem tem... Não, nem só a classe média, a classe média é alta. Então, nós estamos invertendo tudo, quer dizer, o camarada que tem mais paga menos de energia e o que tem menos está pagando mais. Ou a gente faz uma reforma... E a indústria, mesmo a indústria que consegue ir para o chamado mercado livre, também não escapa disso, porque acaba pagando um custo de energia muito alto. É uma coisa que tem que rever. É que às vezes eu ponho a cabeça no travesseiro e fico pensando, são tantas prioridades que a gente tem que saber escolher o presidente, principalmente o núcleo do governo e vocês na Câmara e no Senado, as coisas que mais fazem o país crescer. Essa é uma das questões que vai fazer o Brasil crescer. É como o gás, o que aconteceu? Construíram várias plataformas que não têm estrutura para beneficiar o gás, então tem que rejeitar. E não pode pôr nessa plataforma, você pode falar, não, mas põe aqui na mesa, não, porque não tem jeito de você pegar essa plataforma e reformar. Então, vai ser um absurdo. Não, porque a Petrobras, vamos sempre falar bem da Petrobras, mas a Petrobras é uma indústria petroleira. A cabeça dos engenheiros lá é petroleira, petróleo, não é gás. E nesses seis anos do Bolsonaro e do Temer, eles desmontaram a Petrobras. Transporte, gasoduto, refinaria, indústria de fertilizante, indústria química, eles foram desmontando. E agora nós estamos com 25% do diesel sendo importado, uma bandaleira, não paga imposto, fraude, golpes. É uma coisa escandalosa. Se tiver uma guerra no mundo e não tiver diesel para importar no Brasil, para o Brasil. A Petrobras tem que voltar a ser autossuficiente de diesel e de gasolina e de derivados, privado ou público. A refinaria não necessariamente tem que ser pública. Agora, o que não pode é vender as refinaria e depois o cara fechar a refinaria, como fez no Amazonas, e importar óleo, diesel e gasolina e não paga imposto. Mas nós podemos dar um desenvolvimento agora com o biometano, viu? Aprovamos essa lei aí. Estou acompanhando. Que é a partir dos lixões, da massa da cana. Enfim, é uma coisa que a gente pode movimentar o transporte brasileiro com o biometano, transporte de cargas. Eu vi que aqui no estado de São Paulo tem mais de 300 usinas que podem fazer essa biometano. Eu não sabia disso, porque eu estava viajando, comecei a ver um estudo que pode substituir óleo, diesel e grande parte da gasolina. Nós já temos o etanol e o... Acho que o Brasil está muito bem posicionado nessa questão da transição energética, da transição... Bem, o problema nosso... O problema nosso é baratear. Como é que a gente faz para baratear a conta, né? O problema nosso grave agora é essa coisa climática mesmo, essa coisa dos incêndios, essa coisa da Amazônia. Você vê, de novo, estão lá as dragas no Rio Madeira de novo, entendeu? Então, esse problema do crime organizado, da garimpagem de 60, 100 mil garimpeiros ilegais é um problema grave. Esse problema das áreas indígenas, se explora minério ou não, isso aí está virando um contencioso. E uma hora nós vamos ter que parar, porque é muito grave. Essa coisa de incêndio não é um problema brasileiro, que está no Paraguai, está na Bolívia, está no Chile, está no Canadá, está na França, está na Espanha. Uns meses atrás estava pegando fogo em Portugal, estava pegando fogo no sul da Califórnia. Eu estava em Lisboa, um dia que começou um incêndio perto de Lisboa, foi um terror, parecia que a cidade ia... Ia pegar fogo. Não, é um problema sério. Você vai ver a expressão das pessoas, você que pensa que no Brasil não existia isso, né? Eu levei um susto, falei assim, espera aí um pouquinho, é sério? E os caras falaram, não, é muito sério, se esse fogo não parar daqui a pouquinho vai ter problema aqui em Lisboa. E nós vimos agora na Espanha, e o problema de seca também, seca na Espanha é gravíssimo o problema de seca. E o Brasil precisa... Essa é uma matéria que agora o presidente tomou uma série de providências, mas essa autoridade do clima já deve ter se criado quando a Marina tomou posse, não criou. É como a Autoridade Nacional Contra o Narcotrato. Eu lembro dessa discussão em 2003 e 2004, vamos criar o Ministério da Segurança, que era o Ministério do Interior, vamos criar a Autoridade Nacional Contra o Narcotrato, vamos tirar o DEA do Brasil, porque os americanos, que essa DEA só faz política. E faz política entre os narcotráficos do México, prova da Colômbia. Agora estamos aí, com o PCC, com o Comando Vermelho, o Terceiro Comando da Capital, Amigos dos Amigos, milícias. Não, junto com o ex-policial civil, militar, virou um problema para o Brasil isso aí. Exatamente. Zé, nós estamos chegando no fim, mas eu quero fazer uma pergunta aí. O que precisa para o Boulos ganhar a eleição? Eu acho que nós estamos no caminho certo. Primeiro, a aliança que foi feita, a Marta de Vice, o apoio do presidente Lula. Campanha de rua, porque nós somos bons nisso. E pelo que eu conversei com alguns candidatos, você conhece isso melhor do que eu, aqui na Zona Sul, na Zona Leste, no centro, está a ver um movimento grande. Porque o que está acontecendo? A máquina da prefeitura, poder econômico, compra de voto, aliás, está acontecendo... Agora a compra de voto virou... Não, não. Esse é um problema sério que está acontecendo nessa eleição. Qual é o nosso trunfo? A militância. Porque hoje nós temos igrejas neopentecostais ao lado. Não os evangélicos, porque nós temos voto entre os evangélicos. O problema não é ser evangélico, o problema é a posição política. Claro, porque tem católico de direita também, que não falta... Espírita de direita, tem de tudo. E nós temos uma força que é a militância nossa. E os debates. Eu acho que a questão dos debates joga um papel. E a televisão, que tem uma diferenciação entre o Nunes e nós, certo? Mas, nas redes, nós podemos melhorar muito. Na rua, melhorar. E nos debates também. Porque acho que nós temos que debater com o Nunes, que é o prefeito. Não tem que debater nada com o Marçal mais. Nada. Nada com o Marçal. É, o que está em jogo é a discussão, avaliação do governo do Nunes, que ele é candidato à reeleição. E o que nós queremos fazer que ele não fez e como é que nós vemos São Paulo? O que é São Paulo? Porque eu sempre digo, São Paulo é uma das dez maiores cidades do mundo. São Paulo é uma metrópole. São Paulo é uma grande cidade industrial financeira. Um grande centro cultural de indústria criativa, gastronômico, de turismo, de negócio. São Paulo não... Quer dizer, governar São Paulo é quase governar o Brasil, o país. Porque o orçamento de São Paulo é cento e tantos bilhões. Aqui nós temos 12 milhões de brasileiros. E, se você olhar a grande São Paulo, que não há política para a região metropolitana, nem os tucanos tiveram, nem os tucanos tiveram, nem o Tarcísio tem. São Paulo tem um papel, são 23, 25 milhões de brasileiros e brasileiros que vivem. E São Paulo é a cidade de todos os brasileiros, de todas as nações. Porque aqui tem os italianos, os árabes, os coreanos, os bolivianos, os paraguaios, os chineses. É uma cidade fantástica. Agora recebeu os sírios aqui. Então, o Boulos é um candidato jovem, dinâmico, com energia. E nós já governamos São Paulo três vezes. Nós temos experiência para governar a cidade. E o Boulos representa isso. E um olhar para essa questão principal que nós já falamos aqui, que é a questão da desigualdade, da pobreza e do abandono na questão da saúde pública, a mudança total do sistema de transporte da cidade. Agora, essa cidade do Carnaval, essa cidade da indústria criativa, essa cidade do turismo de negócios, a cidade das finanças da indústria. Nós temos que ter um olhar para isso também. Temos que ter um olhar para todos os problemas, principalmente para o problema das áreas de risco, de habitação, com muitas mortes, para o problema da Cracolândia. Mas temos que pensar, São Paulo, o que ele significa para o Brasil e para o mundo. E mais, São Paulo sempre é um pouco um salto para o Brasil. Tanto é que o Serra foi candidato, o Dória foi candidato, o Alckmin foi candidato, entendeu? São candidatos, o próprio Haddad foi candidato, foi prefeito de São Paulo, a Marta foi senadora da República. Então, nós temos que ganhar essa eleição, nós não temos alternativa, é ganhar e ganhar. É isso aí, Zé. Muito obrigado aí pelo papo, agradeço. Eu que agradeço. Espero outras vezes estar com você aqui. E agradecer a todos aí que nos acompanharam nesse podcast, que agora chama podcast. Tá bom? Um abraço. Obrigado. Um abraço. Vamos lá. Força. E aí E aí Obrigado.